Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Voltamos com The Witcher 3. Hoje, né, vou mostrar pra vocês como conseguir o ingrediente alquímico de nome Gaivota Branca. Mas antes, já desce a magia no botão do like pra fortalecer o nosso trabalho. Se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva hoje e torne-se um membro dessa família espetacular no YouTube, beleza? Pessoal, pra quem não sabe, né, o item Gaivota Branca é um alucinógeno de bruxo no jogo, tá? Usado como componente de uma poção muito importante, a Bosque de Mirabor Superior, tá? Essa poção, pessoal, ela tem como função no game acelerar a geração de pontos de adrenalina do personagem lá em cima. Vocês já notaram aquele cantinho em vermelho? Pois é. Em sua função superior, né, que é onde usamos a Gaivota Branca, o Bosque de Mirabor fornece um ponto inteiro de adrenalina ali, meu, quando a gente consome. Então, sim, você vai querer essa poção, meu. Mas antes, claro, precisa da Gaivota Branca, senão fica impossível. Então, vamos lá. Como vocês sabem, né, a primeira tarefa é encontrar o manuscrito do item que precisamos, que nada mais é a receita, né, a fórmula que vai nos apontar quais os ingredientes necessários. Ali, pessoal, nós temos uma herbalista exatamente neste ponto do mapa. Chegando nela, basta comprar a fórmula pra criação da Gaivota Branca por 62 moedas, 62 coroas, né, no jogo. Assim que compramos a fórmula e acessamos a seção Alquimia no jogo, teremos agora acesso à criação do alucinógeno e também seus ingredientes necessários. No caso da Gaivota Branca, vamos precisar de garrafa vazia, mistura de ervas redanianas, licor de cereja, licor de mandágora e pétalas de arenária, tá? Pessoal, aqui mesmo, nessa mesma herbalista, é possível comprarmos três desses cinco itens, tá? A garrafa vazia, a mistura de ervas redanianas e a arenária. Praticamente qualquer herbalista do mapa vai ter esses itens no inventário pra poder vender pra gente, beleza? Fica faltando apenas dois, licores de cereja e de mandágora, tá? Esses itens a gente consegue comprar lá em Novigrade, neste estalajadeiro, tá? Chegando até ele, basta acessar os itens à venda e comprar, pessoal. Bom, agora com todos os itens em mãos, acessamos outra vez a sessão Alquimia e forjamos o item. Pronto! Temos em mãos uma Gaivota Branca, alucinógeno de bruxo usado como componente pra produção do Bosque de Mirabor Superior, galera. Inclusive, né, se vocês já viram o vídeo daquele glitch sensacional, né, pra aumento de pontos de habilidade, uma das obrigatoriedades é ter esse item Bosque de Mirabor Superior. Então, esse vídeo com certeza vai te ajudar, beleza? Pessoal, se realmente deu uma força aí, ajuda o Liu também. Deixa aqui o seu like, não se esqueça, beleza? E me siga também nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, ok? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.